Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Voltei, né? Hoje, sexta-feira, sextou, né, gente? Gente, aqui tá um calor, um calor, que vocês não queiram imaginar. Quem mora aqui em Pernambuco ou conhece Pernambuco, sabe que aqui quando chega, o calor chega, viu, gente? É calor mesmo, bravo! Mas eu gosto, tá um dia lindo, maravilhoso, dia mesmo tipo de verão, né, gente? Entramos no meio de setembro, então, daqui pra frente, a tendência é só o sol aparecer, cada vez mais forte. Nós que moramos aqui já estamos acostumados, agora, quem não é acostumado que vem, passar alguns dias, passar férias, estranha um pouco. Mas aí tem a praia pra amenizar a situação, né, gente? Que eu amo! Vou fazer um monte de vídeos ainda na praia com vocês, tá? Deixa eu me organizar primeiro. Gente, eu resolvi fazer mais algumas divulgações de pessoas que pediram, né? Pediram não, me autorizaram a fazer depois que eu peguei a relação, né? Algumas outras pessoas, né, entraram na comunidade e pediram. Então, eu vou, não vou deixar de fazer de forma nenhuma, né? E algumas pessoas que eu também tinha esquecido. A primeira que eu quero pedir uma força pra ela, ela é uma pessoa maravilhosa, sabe? Ela tá sempre me dando força, sempre me fortalecendo, sempre me abençoando, sempre passa uma mensagem de bênção pra mim, né? De fé, de fé. E eu agradeço demais. É minha marmita de cada dia. Vão lá, gente, no cantinho de minha marmita de cada dia, que vocês vão amar, tá bom? Vão lá dar uma forcinha pra minha amiga, que ela me dá uma força muito grande. Então, a gente tem que retribuir, né, gente? Nosso, assim, o que a gente ganha de amor, de carinho, de bênção, a gente tenta retribuir. Então, minha amiga, vão lá, minhas amigas e meus amigos, vão lá no cantinho da minha marmita de cada dia, dá uma força, tá bom, gente? Outra também é a Regina Borges, tá certo? Vão lá também, dá uma forcinha lá, nossa amiga Regina Borges. A outra é Fazendo Arte com Chica Bonita, gente. Também minha grande amiga, que sempre tá aqui me dando força, me incentivando, entendeu? Uma pessoa do bem total, chama-se Fazendo Arte com Chica Bonita. E vão lá no canal dela que vocês vão gostar, tá? Vocês vão amar. E o canal, esse eu não tinha visto ainda, gente. Ah, eu nem fui lá ainda, tá? Eu peguei ele ontem à noite, na minha comunidade. Na minha comunidade, não. No meu canal, nos meus comentários. É canal do Ricardo Ramos. Vamos lá, dá uma forcinha pro Ricardo Ramos. E eu vou, terminando aqui, vou dar um pulinho lá no cantinho, tá? No seu cantinho, viu, Ricardo Ramos? Pra conhecer o seu trabalho. E pode contar comigo, qual que deve é. Vamos nos ajudar, né, gente? Gente, aqui a gente é uma família. Assim eu considero as pessoas do bem. Minha família virtual, que a gente tá sempre se ajudando, sempre dando força. E com você não vai ser diferente. Muito obrigada por ter entrado no meu canal. Seja muito bem-vindo. E vamos dar uma forcinha ao Ricardo Ramos, tá, gente? E vida no sítio, caminho do horizonte. Que ele acha que eu não falei ontem dele, que eu esqueci. Eu não me lembro. Mas se esqueci ou não esqueci, gente, não importa, né? O importante é que é nosso amigo também. Vamos dar uma força à vida no sítio, caminho do horizonte, tá bom? Vamos lá, dar uma forcinha ao cantinho do vida no sítio, caminho do horizonte, que também é nosso amigo, né? São todos amigos aqui, amigos, amigas, tá bom, gente? Vamos nos ajudar. Se alguém mais, eu esqueci, gente, ou alguém mais quiser minha divulgação, né? Se interessar por eu divulgar, é só deixar no comentário que no próximo vídeo eu divulgo, tá bom? Gente, eu também vim falar com vocês. Vocês sabem que eu costumo... É... A gente tá coçando aqui, gente. Desculpa aí. Eu costumo... Como eu posso dizer? Estudar alguns canais, né? Aí eu tava num desses canais estudando, quando eu recebi uma notificação que fazia um tempinho já, né? Que eu não ouvia nada de... Ela tava um pouco afastada. E eu não sabia por quê. Mas aí veio a notificação, aí eu fui lá ver. Foi a... Crícia Lima, né? Que é a filha mais velha de Dona Rúbia. Gente, eu amei. Tô feliz por ela. Meus parabéns, viu, Crícia? Eu não sei se vocês lembram, mas todas as vezes que eu fiz resenha ou críticas aqui, não é? Da família Clarear, vamos dizer assim, Dona Rúbia, a Pátia, a Crícia, eu sempre elogiei o jeito da Crícia de ser. Sempre gostei do jeito dela ser. Porque é uma menina que ela é... Ela sim, gente, pode-se usar esse termo, batalhadora, guerreira, ela é. Trabalha e muito. Ainda cuida de três filhas, de casa e de marido. Ela abriu um fabrico, como já vi, falo aqui a vocês, de bolos e doces, né? E graças a Deus, gente, era conseguir o que eu havia tentado lá atrás e não consegui, que eu não estava com as minhas quentinhas, que era se cadastrar no iPhone. Era o meu maior sonho na época, gente. Ainda é. Eu só deixei adormecido um pouco, né? No stand-by, como se diz, porque pra você conseguir o que a Crícia conseguiu, graças a Deus, Deus abençoe que ela diz lanche mesmo, que vai em frente, que ela merece. Parabéns, Crícia, a você, pela sua conquista. Ela agora é uma microempresária, né, gente? Ela agora tem o seu negócio formalizado, não é isso? Ela agora é uma microempresária, então merece os nossos parabéns. Parabéns, parabéns mesmo, de coração, viu, Crícia? Fico muito feliz por você e pela sua família. Então, o que ela fez era o que eu estava batalhando pra fazer. Como eu comecei, né, que é uma pessoa que, dentro da prefeitura, que estava me ajudando, mas eu pedi pra pessoa dar uma parada, por quê? Porque precisa-se pagar algumas taxas que, no momento, pra mim, não dá, né, gente? Não dava e não tinha condições, como ainda não tem, né? A pessoa passou os valores pra mim, inclusive, na época, tirou até algum boleto pra eu pagar. Eu falei pra ele, olha, não dê continuidade, vamos parar por aqui, porque eu não vou ter condições de ir à frente com o negócio. Não é porque eu não tenho dinheiro pra pagar essas taxas. Não é grande dinheiro, não, sabe, gente? Aquele dinheirão, que você diga assim, poxa, eu não vou ter condições. Não, é porque pra mim, né, eu não tinha mesmo, não tinha de onde tirar. Mas, no caso da Crícia, né, que ela deveria ter a condição, tanto é que ela fez, porque ela já vem trabalhando nesse fabrico, junto com o marido, né, de bolo. Ela tem um carrinho pra colocar tudo dentro e vender nas feiras, né, nas lojas, nas lanchonetes, como ela fazia, né, gente? Porque o carrinho ajuda muito. Então, eu era a pé mesmo, entregando meus almoços, que nem uma bicicleta eu não tenho. Mas aí ficava mais difícil. Então, eu queria muito, muito mesmo, na época, me cadastrar. Mas, como eu não tinha condições financeiras pra isso, que eu tenho as taxas pra pagar, muita documentação também vai providenciar, que tudo isso requer, né, um pouco de grana. E eu não tive, então eu deixei lá, mandei parar, né, pedi pra pessoa parar, porque ela não tinha condições financeiras, mas que lá na frente, quem sabe, né? Deus me dá a condição e eu volto com meus planos, né? E tudo é no tempo de Deus, né, gente? Não é no nosso. Mas, quando eu soube o que a Crícia fez, conseguiu cadastrar, agora ela é uma microempresária, empresária, ela agora tem o CNPJ dela, né? Ela agora vai, muitas portas vão se abrir, gente, agora pra Crícia. Era o que eu queria na época, entendeu? Que algumas portas importantes pra o meu negócio de lanchar abrisse. E só abre depois que você consegue formalizar. Enquanto você fica na informalidade, você não tem nada, você não consegue nada, entendeu? É só ali, eu costumo dizer que eu vendia de dia pra comer à noite. Infelizmente, era isso mesmo, gente. Até que chegou um ponto que eu não pude mais segurar, porque as coisas vão subindo, vão subindo, vão subindo, né? Os preços lá em cima, o gás muito alto. A maioria dos meus clientes que eu tinha por aqui, próximo à minha casa, eu perdi, né? Porque muita gente fechou a porta com um lockdown, né? Direto, era um atrás do outro, né? Agora que tá melhorando, graças a Deus. Aí é por isso que eu digo, eu vou dar um tempo, né? Pra ver se as coisas melhoram. Mas até pra isso eu tenho também que ter uma condiçãozinha, né, gente? Aí eu vou, agora como eu já expliquei a vocês o porquê que deu dessa parada, né? Porque tem outras prioridades na nossa família, não é? Eu já expliquei pra vocês quais são. Então a gente vai ter que dar uma paradinha, eu não posso fazer nada a não ser esperar, né, gente? Mas não tem nada não, a gente espera um dia, chega a minha vez. Não é? Mas eu tô muito feliz, viu, que isso é por você. Espero que você realmente, sua empresa, deslanche, você merece. Você é batalhadora mesmo, guerreira. Ela sim é uma guerreira. Guerreira é isso, gente. Guerreira não é você ganhar tudo de mão beijada, tá certo? Como eu vejo aqui, muitos exemplos aqui na plataforma, ganhar tudo de mão beijada e além de ganhar ainda, não valorizar as pessoas que deram os inscritos, tá certo? Que ficam desativando os comentários, só ativam os comentários quando é conveniente pra eles, não é? Vocês sabem muito bem de quem eu tô falando, não é um nem dois, são várias pessoas que fazem isso, né? Porque acham que não devem escutar críticas, é aquilo que eu digo, críticas dentro do respeito, eu não faço a mínima questão que façam a mim, como eu também faço todas que eu faço dentro do respeito. Eu não digo respeito a ninguém, não é do meu feitiço isso. E eu não concordo com quem faz, tá? Críticas é bem-vinda, mas dentro do respeito. Eu, graças a Deus, tenho muita sorte, as pessoas que fazem críticas pra mim são pessoas educadas, são pessoas respeitosas e que eu agradeço muito, aprendi muita coisa mesmo com algumas críticas que fizeram no meu canal. Eu só tenho a agradecer. Agora, aquelas que, por um acaso, virem com o faltar com respeito, eu também não vou ficar batendo boca, tá sendo nem fazer vídeo pra bater boca com ninguém, eu simplesmente excluo. Eu uso dessa tática, eu não gosto de estar nesse nível baixo de bate-boca, não. É de mim mesmo, não gosto. Não vale a pena, né, gente? A gente só faz se estressar e não resolve nada. E ainda se baixa o nível daquela pessoa que tá ali, que é liatiçando pra você realmente sair do eixo. E isso eu não vou fazer nunca, não vou dar esse gosto. Então é isso, gente. Eu fiquei feliz, muito feliz pela Crícia mesmo. E que ela sirva de exemplo, né? Pra muita gente entender o que é ser uma mulher guerreira, que luta para ter as coisas. Porque eu nunca vi Crícia abrir canal pra pedir nada a ninguém. Sempre na humildade dela. Eu sei que muita gente chamava ela de algumas coisas aí, não gosta do jeito dela ser, mas aí ninguém é obrigado a gostar e também a gente não consegue agradar todo mundo, né? Nem Jesus Cristo conseguiu, quanto mais a gente, simples mortais. Mas eu sempre admirei o jeito dela ser da família clarear. Pra mim, ela é a mais centrada, ela é a que mais tem o pé no chão. E eu acho que vocês podem notar que o canal dela cresce. O canal da Crícia, pode olhar, a tendência sempre tá crescendo. Já o canal de Dona Rúbia está estacionado. E o da Pathy também. Muito, muito pouco cresce ali paradinho. Por quê? Porque não trabalha com uma irmã, não é? Não trabalha com clareza, com a verdade. Ela fez até um vídeo também, a Pathy, viu? Eu também assisti essa semana. A Pathy fez um vídeo onde ela fez um pequeno desabafo, né? Dizendo que tinha muitos conteúdos pra mostrar, mas que tava evitando mostrar, filmar a vida dela no dia a dia por conta das críticas e das pessoas que falam dela e da família dela e que vivem levantando falso a ela, que vivem deformando ela. Eu até deixei um recadinho no comentário dela desse vídeo que assisti, que eu também sou escrita dela, né? Eu tenho direito, né, gente? Eu falei pra ela, Pathy, não se trata de faltar com respeito. Eu, pelo menos, nunca faltei, nem com você, nem com ninguém. Eu acho que se você for transparente, se você for uma pessoa clara, se você for uma pessoa que diga a verdade, não tem porquê seus inscritos ficarem falando mal de você. Não tem. Por mais que você diga que fazem isso, mas só fazem porque você é muito cheia de subterfúgios, entendeu? Não fala as coisas com clareza, né? Ostentava. Agora não, mas ostentou demais, sem ter condições. Agora tá aí o resultado, né? A prova viva de que você não tinha condições daquela ostentação toda, coisa que a sua irmã Criscia nunca fez, sempre viveu ali dentro da humildade dela, da forma que ela podia viver, com o pezinho no chão, e tá aí crescendo. Então, eu, você, Pathy, eu seguiria o exemplo da minha irmã trabalhar dessa forma, porque o trabalho daqui se está dando certo. Você e Dona Rúbia deveriam sentar, deveriam conversar, porque você administra o canal da sua mãe. Então, você deveria conversar, você e Dona Rúbia, ver onde vocês estão errando, o que é que... Leia os comentários, que vocês parecem que só leiam os comentários que vocês querem, que convenham a vocês, tanto nos comentários normais, como nos comentários das lives. Sua mãe só leu os elogios. Mas a gente deve ler aí todo. Eu leio todos os meus comentários, gente. Porque a gente lê, a gente sabe se a gente tá agradando, a gente sabe se a gente tá no caminho certo ou não. E o que tá faltando chama-se humildade, Pathy. Tem você e sua mãe. Sua mãe até que... Ela é uma pessoa humilde. Ela só tá desorientada, assim, sem rumo. Você deveria colocar a sua mãe mais... Orientar mais ela, colocar ela no rumo certo. Coisa que você, como administradora do canal dela, não faz, né, Pathy? Aí eu acho que você deveria fazer, entendeu? Você deveria ver o que você poderia melhorar no canal da sua mãe e no seu também. Porque das três, tá certo? Quem tá indo no caminho certo, no rumo certo, tá crescendo a sua irmã Crícia. Então, eu acho que vocês devem olhar direitinho esse lado, como a Crícia trabalha, como ela é uma pessoa transparente, tá certo? E nem ela vive com fofoca, e nem ela vive também, assim, falando coisas que ela não vai fazer. Vou fazer um negócio... Não, vou deixar a palavra mais tarde. Não, vou falar um negócio pra vocês hoje. Não, mas eu só vou mostrar amanhã. Não, eu vou fazer isso, mas eu só vou mostrar amanhã. Você e sua mãe têm essa mania. Vocês acham que isso atiça a curiosidade das pessoas. Até atiça as curiosidades, mas só que a pessoa fica chateada, porque quando é? Depois vocês não falam mais nada. Vocês começam uma coisa e não terminam. Dizem que vai fazer uma coisa, depois vocês esquecem aquilo que falaram e já partem pra outra coisa. Tá entendendo? Não dá continuidade aquilo que vocês falaram. Então, as pessoas que assistem vocês querem ver começo, meio e fim de tudo que vocês fizerem no canal de vocês. Porque é o certo, gente. É assim que funciona. Eu vou chegar aqui e vou dizer Ah, vou fazer isso. Aí... Mas amanhã eu falo. Aí quando é amanhã eu faço outro vídeo com outras coisas. Tá, falo de uma coisa, falo de outra. Acabou. Morreu o assunto daquilo que eu disse que ia fazer. Não, acho que dá por aí. Entendeu? A Cristian nunca fez isso. Ela quando diz que vai fazer, que vai mostrar, ela diz, ela faz, ela mostra. Quando ela não pode, ela diz o porquê que não pode. E é assim, gente, que funciona. Porque as pessoas merecem esse respeito, gente. Merecem essa atenção. Porque eu penso assim, gente. Se eu tiver errada, vocês me digam. Porque quem é que faz a gente crescer? Não são os inscritos. Eu sou inscrita de vários canais, inclusive o delas. Como algumas pessoas, são dos meus. Eu sei que meu canal é pequeno, mas eu tenho inscritos a quem eu devo respeito. o pouco que eu tenho, mas eu devo respeito e devo atenção a todos eles, porque eu estou aqui para quê? Estou aqui querendo crescer, eu estou aqui pedindo ajuda para meu canal crescer. Então, eu tenho que mostrar o que é os meus inscritos. Que eu tenho potencial para ter um canal de YouTube. Que eu tenho respeito por eles. Que eu tenho atenção por eles. E é o que eu tenho muito. E a família Clariás entre Pátia e Dona Rubio não estão tendo. Eu não sei o que está acontecendo, porque elas estão desorientadas. Nenhuma das duas estão fazendo a coisa certa. A única pessoa que está agindo certo e por isso está mostrando e está provando por A mais B que está crescendo é a Cris. Entendeu? Ela está ali e olha que ela tinha tudo até para nem ser assim. Por conta da vida que ela leva muito atribulada, três filhos para cuidar, para criar, para cuidar de casa, de marido, do fabrico dela. Não é que ela vive daquilo ali, gente. Então, é aquilo que eu falo. Se você vive disso, Dona Rubio vive de quem? Do YouTube. Pátia vive de quem? Do YouTube. Porque elas não viram dizendo que vive de outra coisa porque não vive. A Cris não vive só do YouTube. Ela tem o fabrico dela. Ela une as duas rendas para sobreviver. Agora, Dona Rubio e Pátia não. Elas vivem única e exclusivamente do YouTube. Do salário do YouTube. Então, elas duas que deveriam muito mais ter atenção, ter respeito com os inscritos, ser claro, fazer as coisas claras para que as pessoas gostassem, entendessem os projetos delas, entendeu? Ver as críticas, ver onde é que está errando. Não, mas não lê o comentário porque eu sei que não lê. Lê os que querem, o que convém. Não aceito a opinião de ninguém. Só querem fazer o que elas acham que é certo e ainda se acham no direito de criticar, né? Os inscritos, como o Pátia criticou, que o povo fica falando porque quando o canal dela está indo bem, o povo mete o pau nela. Quando o canal dela cai, o povo esquece ela. E não é por aí, Pátia. É uma injustiça o que você falou com seus inscritos. Não acontece isso. Agora, tem inscritos que não enxergam, não tem senso crítico, tudo que vocês fazem bate palma e acham que vocês estão certos, sempre elogiando, mesmo quando não há motivo para elogios. E tem aqueles inscritos que são verdadeiros, que são críticos, que gostam de vocês, mas querem ver o bem de vocês e falam a verdade para vocês. E pelo que eu estou vendo a verdade para vocês, vocês não gostam de ouvir, infelizmente, você e sua mãe. Então, eu deixei lá no meu comentário no seu canal, Pátia, para você fazer uma reflexão de você mesma. E eu acho que é isso que está faltando você fazer, para ver se você entra no rumo certo e ajuda também a sua mãe a entrar. Tá bom? Então, esse é o meu recado para Pátia e do canal Clarear. Meus parabéns para Crícia, a irmã da Pátia, a filha de Dona Rúbia, que faz tudo no Pátia da família Clarear. Eu sei que cada um tem seu canal. o canal Clarear é Dona Rúbia, o canal da Pátia é da Pátia e o canal da Crícia é da Crícia, mas elas são uma família, quer queira, quer não. Então, para a família Clarear, o que eu deixo é isso. Uma opinião, uma dica para a Pátia, para a Dona Rúbia e meus parabéns para a Crícia, mais uma vez. Mulher guerreira, exemplo de mulher guerreira e exemplo de superação. você está mostrando a todos nós, Crícia. Parabéns. E para as pessoas que não sabem o que é ser uma mulher guerreira, um exemplo de mulher guerreira chama-se Crícia Lima, a filha de Dona Rúbia, a mais velha. Ali sim é uma guerreira. Tá bom, gente? Então, é isso que eu tenho para vocês hoje. Tá? O vídeo está ficando longo, né? Às vezes as pessoas até nem gostam de vídeo muito longo, não tem paciência de assistir, né, gente? Eu gosto muito de conversar com vocês por mim, eu ficava aqui, ó, horas, mas não dá, né, gente? Para ser assim. Mas eu volto amanhã ou mais tarde, tá? Se aparecer alguma coisa boa para eu mostrar para vocês, com certeza eu volto, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Muito obrigado por terem ficado comigo até agora. Me desculpe alguma coisa, me desculpe por o vídeo hoje estar sendo mais longo do que o costume, tá? Mas é porque eu falei de pessoas polêmicas, né? Aí a gente assim estica mais o assunto, mas me perdoem por isso. Muito obrigado por tudo, gente, por vocês estarem comigo até agora. Continue me ajudando, dê o like, se inscreva, compartilhe, gente, e principalmente visualize meus vídeos e os meus comerciais para me ajudar, tá bom, gente? Então, um beijo enorme para cada um de vocês e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Tchau!